Ei, tá gravando. Você botou onde? Oi? Botei na geladeira. Botei não, coloquei na geladeira, né? Nada aí pra não, Roberto. É, pega o gelo, Roberto, vem daí. Pega o gelo daí. Sim. Não, refrigerante, é. É refri. Bolo que a Keila fez. Meu aniversário antecipado. 22 anos. 22 anos. O que vocês acham? Ah, aniversário de 22, tá bom? Tá bom? O careca aí, velho. O cabelinho. Pô, deixa eu nem corrompar aqui lá. Ah, é? Deixa eu mandar pra frente. Dá meu caneco dali, pô. Tem que pôr gelo, Charles? Tá, coisa. Que dia que é hoje? Hoje é 17 de outubro? 17 de outubro de 2003, Charles? 17 de outubro. 17 é 16 hoje? Tá gravando. 17, 16. Não, 18, 18, né? Eu mesmo. Não, que dia que é hoje, então? 18. É 18. 18 de outubro, 18 de outubro de 2003. Dá um tchauzinho pra câmera, tchau, tchau. 22 aninhos, tchau, tchau. 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 Obrigado.